Olá meninas e meninos! Olá meninas e meninas, vai dar de novo! Cunha de bocachã comendo pão! Bem-vindos ao vlog, gente! Vocês viram que eu mostrei ali, chegou algo que eu comprei. Na verdade, gente, é uma coisa pra gente arrumar aqui em casa, né? Eu tenho essa coisa há quantos anos? Dezesseis? Dezesseis anos. Desde quando eu me juntei com o Ian, que a gente comprou. Vocês vão ver que legal! Eu nem sabia que tinha, nem minha mãe. Minha mãe até chegou a falar pra mim fazer, procurar... Como é que chama? Serralheiros? Serralheiros. Serralheiros e tem! Vamos ver se vai estar tudo certinho. O Ian vai montar os negócios. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês. Quero mostrar pra vocês. A gente recebeu uma sacola do vizinho. Seu Gilmar, como é que tá na esposa dele? É, eu tô esquecendo da esposa dele. Ó! Uma sacola lotada! Lotada de cebolinha e salsa que eu amo! Olha! Olha! Olha o sacão! Quem tem vizinho que tem... É sítio, não é? Quem tem vizinho que tem sítio, tem tudo, meu povo! Olha que delícia, gente! Da horta, cara! Ai, que delícia! Eu adoro! Obrigadão pro seu Gilmar, pra esposa. Nossa! Eu vou mostrar pra vocês. Tá lotado de cebolinha, de salsa. Gente, eu amo tempero. Olha o tanto! Meu Deus! Eu vou picar, vou congelar. Deixo uns nas geladeiras. E o restante eu congelo. Eu pico e congelo, porque... Até sempre, né? Muito bom! Bem-vindos ao vlog! Olha só, gente! O tanto! É uma sacola grande, as vezes que é pequena, mas não é não! Olha o tanto! Olha que delícia, cara! Meu pai amado! Tem coentro aqui também, será? Não sei! Não, coentro não! Deixa eu ver! Não, é salsinha! Ai, que delícia! Olha o cheiro! Adoro! Adoro! A cebolinha! Nossa, tá muito cheia, gente! Muito cheia! Olha lá! Tá até quentinha! Por causa do mormaço no carro, né? Eu vou colocar na geladeira, porque eu não vou fazer isso agora, porque tem um monte de louça ali! Aham! Sabe? Ó! Eu vou lá pro Iamontar minha mesa, porque senão vai ficar escuro ali, peraí! Montar ali pra vocês verem! Então, vamos lá, gente! Eu tinha... Eu tinha não! Eu tenho a minha mesa de mármore, uma que até tava aqui nos inícios do canal, no vídeo, usei ela muito pra fazer salgado, quando a gente vendia salgado na rua, a pé nos comércios, na avenida, no outro bairro, né? Quem não sabe da nossa história, a gente chegou aqui na cidade, a gente não tinha trabalho, a gente não tinha serviço, nada, vendi minha maquininha de macarrão, peguei 50 reais que eu tinha cuidado de uma criança em São Paulo, e lá me deu de babá! Peguei 50 reais com a minha maquininha, a gente foi lá no Atacadão, comprei as coisas, a gente começou a fazer alfajor e salgado, e a gente saia vendendo uma avenida que a gente tinha lá no outro bairro, porta a porta, graças a Deus consegui um monte de cliente, o pessoal parava ou ia na rua quando via ele pra comprar o salgado, tinha encomendas, era muito legal, a gente só não foi mais longe com o salgado que a gente não tinha carro, eu ia pegar uma faculdade aqui maravilhosa, só a faculdade já ia ser um, sabe? salvar nossa vida, mas por conta da própria dona da casa que alugava pra gente, denunciou a gente pra vigilância, falando que a gente fazia salgado a rodo, que não sei o que, não sei o que, ai foram 3 vezes, ai a ultima vez do cara, eu falei, se eu quiser entrar, o senhor pode entrar, mas, se eu fizesse salgado a rodo, que nem a dona da casa disse, que é pra pagar o aluguel pra ela que eu faço isso, eu não estaria morando no fundo do bar, porque o bar era na frente e a gente morava no fundo, eu não estaria morando nessa casa, que era um muquifo gente, né? Nossa mãe, era, sabe? Então se eu fizesse salgado a rodo, que nem falava, eu não estaria morando ali, né? A gente tava começando, tava indo super bem, e essa mesa, gente, ela tem história com a gente, porque foi a nossa primeira mesa, né? É a primeira! E gente, ela é de mármore mesmo, cara, não é granito, ela é ótima pra bala de coco, fazer temperagem de chocolate, eu falei, pô, o pé dela tá todo enferrujado, eu vou mostrar pra vocês, ela fica ali fora, e eu coloco a vape dele, churrasqueira, para os cachorros fazer xixi, só que ela, eu acho que eu vou trazer ela pra dentro, porque ela é muito maravilhosa, ela falou, pô, eu não quero perder, é mármore, cara, eu paguei caro essa mesa, aí minha mãe falou pra mim, ah, tenta vir com o serralheiro, aí eu tive a ideia de colocar pra ver se tinha a base dessa mesa, e tem, e tem, aí eu peguei a base, bem barata, né, tava numa mega promoção, bem barata, e agora eu vou mostrar pra vocês ali, pra aproveitar a minha mesa, então se você tem uma mesa igual a minha, e não quer perder ela, tem base que vende só a base pra vocês aproveitarem, eu vou mostrar pra vocês o pé da minha mesa antiga, 16 anos também, né? 16 anos aí, aguentando ladeira abaixo. Aquilo ali, gente, tá até perigoso, cai, aquilo ali é tudo ferrujo, ó, aqui nem tem pé, né? Não, o pé já foi. Aí só tá o ferrinho, a gente tem que montar o urgente e tirar isso aqui o urgente daqui. 16 anos, gente, e os cachorro ficava lambendo muito o Snoopy o gordinho, né? Ficava lambendo isso aqui, horror, ó. Olha como é que tá o estado. Meu Deus do céu, que chão! Aí, gente, comprei a base, chegou hoje, o que que nós vamos fazer aí, é? Montar. Eu ia tirando as roupites aqui do varal? Uhum. Eu vou te pegar. Pode não ser hoje, pode não ser não. Não, eu vou te pegar. Mas eu vou te pegar, hein? Uhum. Eu vou. Vai. Olha lá, fica aí, ó. Existe uma cara mais redonda que a minha? Não. Não. Tô parecendo uma lua, Jesus, amor. Uma smile perfeita. As plantinhas de mami, a do Thales tá aqui, ó, gente. Ó, tá caindo as florzinhas dela, mas já vai dar um mês, né? Quase. Vai, vai dar quase um mês. Mas que lindo! As minhas pimentas tá ali também. Eu ia falar, tem que tirar as pimentas, já secou. Já tá ficando seco. Eu tô com dó de tirar minhas pimentas ali, ele não entende, entendeu? Entendeu, né? Eu ia ficar mandando tirar minhas pimentas só porque... Ó, mas o galinho verde dela tá aqui, ó. Não tem as folhinhas, mas o galinho dela tá aqui, ó. A do Thales ali, ó. A da mama estava nascendo uma florzinha, gente, caiu. Agora tem uma pititica aqui, ó. Ó, bem pequenininha aqui na pontinha. Ó. Essa daqui tava quase com essa, que é a mais novinha que chegou. Ó como que ela já tá, ó. Vocês tão vendo? Vai formando esses galinhas assim, ó. Tá vendo? Os brutinhos. Ela vai, tchuuu, enchendo lá. Talvez, gente, eu vou ter que deixar só ali o Ian montando e som de fundo. Porque o vizinho tá com som. E pra não dar direito muito no YouTube, tá bom? Então, eu prometo que eu vou pôr o Ian aqui no rápido. Montando e musiquinha. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Gente, eu falei ali com o som ali do ventilador, eu acho que ele até atrapalhava. É, pode ser também. Vocês viram que lindo ficou a nossa mesa. Gente, se vocês terem uma mesa assim no mesmo estágio do que a minha, eu ia sentar, né? Porque a pessoa, sabe aquela pessoa que já chega no lugar querendo sentar e tem um ventilador? Bem aqui eu ia estar sem blusa. Eu não posso filmar ele. Eu vou sentar aqui numa coisa no sofá, mas só vai aparecer a cabeça dele. E se você tem uma mesa nessa situation, gente, não perde a tua mesa não. Porque, ó, essas mesas de mármore, mármore é cara. Muito caro. A gente pagou bem carinho na época, 16 anos atrás já era caro, né? Já era caro naquela época. Só a mesa foi uma briga boa. Sério, a gente já tava quase mandando cortar. Pra pôr em cima da pia. Ou ir atrás do serralheiro, que nem minha mãe falou, pra fazer um pé pra ela. Sim. E eu achei! Ah, meu Deus. Graças a Deus. Agora temos mesa. Amanhã a gente vai fazer um vlogzinho comendo ali. É porque agora eu queria fazer também, mas já tá tarde. E ali fica escuro, a gente não toma iluminação uau, né? Vocês viram no churrasco, né? É uma coisa pra gravar vídeo ali fora. Sim. As imagens não ficam assim uau, que linda, né? Dá pra ver, mas não fica, né? Amanhã eu quero fazer um negocinho legal ali pra gente comer fora nela. Porque depois que trazer essa mesa pra dentro, é difícil a gente levar lá pra fora. Muito difícil. Porque a gente coloca, tipo, aqui no sofá. Aí tem que encurvar ela pra entrar pra dentro ou pra levar pra fora por causa da porta. Vish! É um trabalho. E na hora que curva o braço pra vir pra cá, você já tem que vir pro sofá. Porque você não aguenta o peso. É muito pesado. É muito pesado. Outros quilos tem, será? É bastante. É muito peso, gente. Muito peso. Muito, muito peso. Então, tipo, ela vai entrar e acho que daqui ela não sai. Não, não sai. Primeiro que a gente tem que pôr ela aqui no sofá pra gente carregar a base dela pra pôr aqui, né? Exato. Depois arrumar e depois pôr ela ali. É. É um trampinho. É um trabalhinho. É um trabalhinho bom. E aí eu vou deixá-la de volta aqui na minha cozinha porque ela é magnífica. Há quantos vídeos a gente gravou nela? Acho que vocês vão lembrar lá do início do canal, do outro canal também. Muito. E voltou a nossa mesinha de dezesseis anos. Uuuu! Essa outra que eu tenho, ela é dobrável, né? Então eu vou... Provavelmente a gente vai deixar ela no cantinho pra gente poder usar ela lá de vez em quando. É. A gente vai deixar ela no cantinho pra poder usar ela depois. Pro churras, pras coisas, comer fora quando a gente quiser. Exato. Porque ela é mais fácil de transportar. É. Ela é bem mais fácil de transportar. E ela dobra, né? Então ela é maravilhosa. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Uhum. Eu vou talvez começar um outro mais tarde que eu vou fazer um macarrão. Lembra do macarrão caracolino? Uhum. Que eu comprei quando a gente saiu da toca? Ah, vocês comentaram muito, hein? Gente, a gente sai da toca, tá? É que por conta da pandemia... Por conta da pandemia todo mundo ficou isolado. A gente demorou mais pra sair. A gente demorou mais pra sair e os casos ainda não acabaram. A covid não acabou, né? A pandemia não acabou, vamos dizer assim. Não mesmo. E mesmo com vacinas que a gente tem e tudo, é bom usar máscara porque mesmo com vacina pega. Pega, sim. Né? Tem vários casos ali de pessoas que tomaram todas as doses e estão também. Então a gente, né gente? Eu tenho problema respiratório. Deus que me livre. Uhum. Então eu não tô afim de brincar, não. E se dá pra gente se proteger, não me custa nada. Na hora que eu for entrar no mercado, em qualquer lugar, eu colocar. Sempre vamos colocar. Na hora que a gente tava andando na rua, eu tava andando com ela baixa pra poder respirar. Sim, você tá na rua, tá no negócio. Mas na hora que eu entrava no mercado das coisas, eu puff. Porque eu não tô brincando. Não é brincadeira não, gente. Né? Aí eu quero fazer esse macarrãozinho. Ah, voltando. É, pra quem não viu, tem vlogs no shopping com a Mamis. Tem vlog na Rua do Porto. A gente almoçando com a Mamis na Rua do Porto. A gente andando de barquinho na Rua do Porto. A gente passeando, a gente andando pelo centro. É só vocês caçarem que vocês vão ver. Debian sempre saiu. A gente ia no Extra, que antigamente tinha o Extra aqui, né? Agora não tem mais. Filmava ali andando pro centro desse na rua. Nossa, andava direto ali pelo centro, gente. Debian sai, tá, gente? Acho que sai. Por conta da pandemia a gente ficou, né? Recluso. Mas, vamos voltando aos poucos. Aos poucos nós vamos voltar a sair. Vocês vão indo acompanhando a gente, tá bom? Uhum. Então, acompanha. Provavelmente vai vir vlog pra vocês aí depois do Macarone. Sim. Caracolina. Uhum. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido uma ideia também pra vocês que estão nessa situação igual eu. Sim. Não deixa de perder a tua mesa não, porque é caro. Vai atrás, né? Vai. Pra você salvar a tua mesa igual nós. Uhum. Aí amanhã vocês acompanham que eu vou fazer o... Ah... E agora? O que é? Eu vou fazer o vlog do cafezinho. Eu não sei o que vai primeiro. Se fazer o macarrão... Bom. Um dos dois, vai. Provavelmente vai entrar o café primeiro, então? Uhum. Pode ser. Vai entrar o café primeiro, então. Depois entra o macarrão pra vocês. Pra vocês acompanharem a sequência da mesa pra não ficar perdido, tá bom? Exatamente. Se vocês gostaram, deixa muito joinha. Não esquece. Se inscreve no canal. Compartilha vídeo com os amigos. Segue a gente no Instagram. ArrobaDebias. ArrobaDebiasReceita. ArrobaDebiasReceita. Pede pra todos vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.